Eu tenho que agradecer a vocês, eu alcancei os 260 mil seguidores inscritos, enfim, hoje não é, hoje eu não me baseio mais nisso, tá gente, eu não me baseio mais no canal em relação a quantidade de inscritos, mas é relevante, isso é importante, mas há muito tempo eu não ligo mais para a quantidade de inscritos, mas eu sei que para a plataforma, para ela poder aumentar o alcance e a distribuição é importante, e obviamente para a minha remuneração é importante, mas eu não olho mais esses dados há muito tempo, o mais importante para mim é o engajamento de vocês, é a participação, é vocês comentarem, é vocês participarem, darem opinião, darem um joinha, Isso é muito mais relevante para mim, porque eu hoje eu tenho uma relevância, mesmo com um canal de 260 mil inscritos, que eu não acho nem um pouco, não é um canal pequeno, mas a minha relevância no meio de motocicleta é muito grande, não preciso ter 500 mil seguidores inscritos para poder saber da minha relevância e o impacto que eu posso causar, Então todas essas minhas batalhas, que são batalhas pessoais, quando eu venho aqui e questiono uma montadora sobre um produto, ou um serviço, ou o preço, independente de ser patrocinador meu ou não, isso gera um impacto para que essas montadoras olhem para si mesmas, façam uma análise, uma autocrítica. Então pensem que se vocês não dão valor a um canal, não estou falando só o meu não, tem outros canais que são menores, e que estão começando agora com um trabalho de informação legal, com um trabalho de questionamento, Olha, eu estou vendo tanto canal iniciando agora, canais com menos de 10 mil, ou canais com menos de 100 mil, vamos falar menos de 100 mil, e que estão fazendo um baita de um trabalho legal. Então, se vocês gostam do meu trabalho, valorizem também os canais que não tem um tamanho grande, não são canais com mais de 100 mil inscritos, e valorizem, se inscrevam, deem um like, deem um joinha nesses canais, Porque eu vejo que tem muito canal trazendo notícias legais, canais fazendo um trabalho honesto, correto, responsável, aqui tem alguns parceiros meus que vêm para cá, que tem canais pequenos, e que sempre que eles aparecem aqui, eu sempre cito esses canais, porque são canais que eu vejo que vão incrementar e crescer mais ainda o movimento e o cenário de motocicletas, de forma responsável, então abraço todos, todos, sem exceção, abraço todos, todo mundo que está fazendo o caminho da verdade, e a verdade, ela tem três lados, mas a verdade é baseada no que é certo, e o certo é certo, não tem meio certo, o certo é certo, é o que eu falei, não tem meio certo, o certo é certo, então esses canais, eles têm feito um trabalho muito legal, então quando eu vejo que tem um canal menos de 100 mil e ele está performando bem, fazendo conteúdo legal, não estou falando de performar bem de visualização não, mas com um conteúdo decente, com uma linha de raciocínio particular, claro, mas sempre seguindo no que é certo, cara, eu bato palma, eu tenho assistido alguns canais que às vezes eu vejo que tem uma informação que é passada, não é de forma incorreta, é de forma incompleta, e eu vejo assim, poxa, o cara, tem uns canais massa, não vou citar aqui agora, mas tem uns canais que eu vejo assim, pô, o cara está numa linha de raciocínio massa, velho, falando do mercado e tal, mas falta o conhecimento, falta mais coisas que eu fui aprendendo quando eu tive contato com pessoas da indústria, com o meu mestre, com pessoas que eu sou muito grato e que me trouxeram essa luz, então a luz não veio só da minha parte, a luz veio de pessoas e profissionais que me abraçaram e falaram assim, Chico, ó, você está crescendo, você tem um trabalho legal pela frente, mas você ainda é ignorante, falta muita coisa para você aprender, então toque a informação, toque, essa é a luz, toma aqui a minha lanterna e agora você alumeia o caminho aí junto comigo, e aí eu bebo dessas informações com o meu mestre, com outros tutores que eu tenho, então não pensem que essas informações que eu tenho aqui eu tirei do meu nariz ou que eu sou soda, fui lá e pesquisei, não, eu cito, eu dou fontes e infelizmente algumas fontes eu não posso citar por questões óbvias, né, são pessoas que trabalham na indústria, são pessoas que ainda estão na indústria e elas me trazem informações ricas, mas o que eu quero dizer para vocês é que ninguém sozinho consegue avançar, eu tenho consciência disso, mas também ninguém pode se submeter à vontade alheia, né, então é o equilíbrio, o que é o caminho do meio? É o equilíbrio, eu acho que a coisa mais sensata que eu absorvi na minha vida, independente da religião, não, mas eu vejo como, e eu não me baseio na religião, tá, mas eu me baseio na filosofia, é o caminho do meio, então pesquisem sobre isso, o caminho do meio, busquem no Google, e quem começou essa tese do caminho do meio foi o Siddhartha Gautama, né, o pessoal chama de Buda, mas é o Siddhartha Gautama, um dos profetas que passou por esse plano, um dos grandes profetas, e o Siddhartha, ele exatamente, ele começou a pautar esse caminho do meio, e esse caminho do meio é que rege a minha vida hoje, então quando eu vejo um canal menor, fazendo um conteúdo que ele não é errado, mas ele é incompleto, hoje eu tenho empatia de, e não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu tenho a informação, então como eu tenho a informação, eu penso assim, putz, falta informação para esse caboclo aí, mas ele está no caminho certo, velho, que legal, velho, está mostrando a luz para as pessoas, e está fazendo o caminho certo, aí o que eu faço? Quando eu vejo que eu consigo me aproximar desses criadores, eu vou lá e faço assim, poxa, vem para cá, vem para cá, bora, e aí eu já peguei na mão do Alan, porque ele pegou na minha mão primeiro, o Alan do canal Minha Moto, que eu mando o meu beijo, o meu cheiro, é um deles, eu vou citar porque o Alan é um querido, e o Alan é o que pegou na minha mão e eu peguei na mão dele, e eu disse, cara, bora, vamos nessa, e o Alan é um cara incrível. Tem outros canais também que eu espero em breve citar aqui, fazer o encaminhamento de vocês para esses canais, mas o que eu quero dizer é exatamente isso, tá, pessoal, deem apoio para esses canais, me apoiem também, e vejam sempre canais que não é o canal do contra só, eu não sou o canal do contra, eu sou o canal que faz a análise, a crítica, eu sou um canal crítico, eu sou um canal de análise, eu sou um analista de mercado, eu sou um crítico de mercado, e a crítica pode ser positiva ou negativa, mas a crítica tem que existir. Se vocês ficam num meio que todo mundo bate palma para uma coisa, você nunca, nunca terá a mudança, nunca terá a evolução. Por que o ser humano evoluiu? Porque outros seres que discordavam, que eles diziam assim, não, não vou seguir isso, eu vou pensar diferente. Imagine se o caboclo lá, se todo mundo continuasse pensando que o universo gira em torno da Terra, imagine se o caboclo não dissesse assim, rapaz, ó, tem um negócio chamado Sol, sistema solar, bicho, a gente gira em torno disso aí, rapaz, aí os caras falam, rapaz, retire o que você disse. Aí o outro disse, outro falou, tem um negócio chamado gravidade, bicho, entendeu? Tem gravidade. Rapaz, rapaz, aí o outro disse, rapaz, tem um negócio chamado átomo. É, bicho, átomo, a gente não vê. Imagine se essas pessoas não tivessem essa possibilidade de... de poder discordar do status quo, ou seja, da situação. Não, imagine que mundo bosta a gente ia viver. A gente estaria ainda no século X, só que no século XXI, né? O pensamento do século X, mas em pleno século XXI. E que bom que há discordância, o nome disso é democracia também, nos tempos de hoje, né? Isso é democracia. Então pensem nisso, apoiem os canais que questionam, que trazem pontos negativos, pontos positivos, independente de você gostar ou não, mas apoie. E o canal que ele se isenta, tá tudo certo, gente. É o perfil do canal, é o canal que quer estar bem com todo mundo. Ele quer estar bem com as montadoras, ele ou ela, né? Quer estar bem com as montadoras, querem... Não querem atrito, querem estar lá mostrando as notícias e os lançamentos sem se envolver. Apoie também, porque é o viés desses canais aí. Tá tudo certo, gente. E a democracia vale também pra essas desgraças, entendeu? Pra esses demônios do inferno que não fazem nada nessa densidade desse plano. Mas eles estão lá. E se eles estão lá, eles estão fazendo parte desse plano, né? Não valem nada, mas estão lá. Então pensem nisso, na diversidade. Na diversidade de ideias, tá certo? Então apoiem esses canais. Sejam os canais dos Peno C, dos Bufa Fria, que não mudam a densidade desse plano. Quer dizer, continuam na densidade desse plano, ocupando espaço, mas não fazem diferença nenhuma. Mas estão lá, tendo a sua relevância. E pros canais que estão tentando lá seu espaço, dando sua opinião, são canais menores. Parem de ficar olhando quantos inscritos tem no canal pra você se inscrever. Pare de pensar nisso. Vai lá ver. Pô, o canal do cara é legal. Putz, que conteúdo legal, velho. Que raciocínio legal do cara. Pô, vamos escrever. Ou da moça, né? Não importa. Aí pense, pô, essa moça aqui tá com raciocínio legal, velho. Pô, vamos escrever. Gostei. Eu tô assinando tanto canal novo, não de moto só, mas assinando canais de tecnologia, canais de games, canais de carros. Eu tô renovando minha lista de canais. Não porque eu esteja insatisfeito com o que eu tenho acompanhado durante esses anos. De forma alguma, continua acompanhando. Até porque eu estaria dando um tiro no meu pé. Porque eu tô aqui há sete anos. Mas é bom renovar. É bom você olhar outros canais, mantendo o que você gosta, o conteúdo das pessoas que você acompanha há tantos anos. Música Música Legenda por Sônia Ruberti